Aquilo que a gente tem entendimento, nós nunca podemos esquecer, que isso envolve a nossa responsabilidade e isso também será aquilo que Ele vai vindicar de nós, entende? Então, aquilo que Ele já tem revelado para nós, é aquilo que Ele tem nos habilitado a andar sobre isso. Então, irmãos, quando comecei a estudar aqui o Evangelho de Mateus, o Pai colocou esse encargo no meu coração, eu pude perceber, irmãos, que essas verdades têm me assustado bastante, essas verdades têm feito com que realmente, eu tenho orado ao Pai assim, Pai, mostra-me como Tu me vês e faz-me como Tu queres que eu seja, né? Bom, então vamos aqui inicialmente ler Mateus, Mateus 1, verso 1, a palavra, ela diz assim, Livro da Geonologia de Jesus Cristo, Filho de Davi, Filho de Abraão. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, abre os céus para nós, neste dia tão agradável, nos dê, Pai, a revelação daquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã, para que a gente compreenda, entenda e Teu Espírito aplique isso no nosso viver diário, Pai. Pai Santo, não faz nenhum sentido nós nos reunirmos como Tua Igreja e aprendermos a Tua Palavra, se nós então não a levarmos em prática. Primeiro, Tu desejas que nós a consideramos, meditamos, reflitamos e então, Pai, pelo mesmo Espírito, essa palavra, Pai, será em nós aplicada e aquelas obras que, por meio da palavra, o Senhor já preparou de antemão para que andássemos nela, sejam expressas no nosso viver diário, porque o nosso viver é Cristo, uma vez que Ele é a nossa vida, Pai. Nós somos o Teu povo, a Tua Igreja, o Teu corpo. Por isso, queremos ouvir a Tua voz, ministre aos nossos corações. Pai, reprenda toda ação contrária à Tua Palavra, todo espírito maligno que tenta ofuscar aquilo que o Senhor tem para nós, a Tua Igreja, nestes tempos do fim. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, então assim tem o início, este Evangelho tão precioso, o Novo Testamento. Este livro aqui que está à nossa frente, que é todo o Evangelho de Mateus, ele contém a palavra, não palavra de homens, mas de fato é a palavra de Deus. Ela é a própria palavra de Deus, a própria essência. Então, por isso, nós começamos aqui com a genealogia de Cristo. Eu quero dizer para os irmãos o seguinte, que cada versículo foi escrito sob a inspiração do Espírito Santo. Não tem, claro, Deus só usou aqui a instrumentalidade humana para escrever. Usou Levi, usou Mateus. Deus, então, Ele pode mesclar a palavra com o sentimento humano? Pode. Desde que, cada um de nós, irmãos, que temos a pessoa de Cristo habitando em nós, para que nós, então, sejamos porta-vozes do Senhor, ou seja, boca de Deus, primeiro, Ele precisa tratar com a nossa carne. Não que a carne vá se converter, porque ela não se converte, mas ela precisa ser tratada. Ela precisa ser, de fato, cada dia a mais, eliminada pela cruz. Então, o Pai pode usar os nossos sentimentos, as nossas características, para, então, fazer com que essa palavra possa ser proclamada. Como é que nós sabemos que pode ser usado os nossos sentimentos, a nossa vontade? De que forma? Porque o Senhor Jesus, irmãos, nós sabemos que Ele era a própria palavra de Deus, o verbo encarnado, e muitas vezes Ele chorava. Então, Deus mesclou a natureza divina com a humana, então, Jesus era a própria mensagem. Nós não temos uma mensagem para entregar. Nós somos a mensagem. Nós não somos como que, como alguns pregadores falam, nós somos canos. De certa forma, canos que ninguém vê, onde passa a água. Mas nós não podemos. Deus nunca vai usar nós como canos, ou como uma borracha, ou como aquelas mangueiras. Vai usar onde flui a sua água, que é a palavra de Deus, e vai nos deixar depois vasos descartáveis. Não. Ele vai, de fato, nos usar, e essa água nunca mais vai deixar de fluir através de nós. Então, um detalhe importante, nós vamos encontrar aqui no Evangelho de Mateus, que conhecer Cristo é ter vida eterna. Confiar em Cristo é desfrutar da paz de Deus. Quando nós confiamos, nós temos paz. Imagina um temporal, imagina um vendaval, e você vai para um ambiente, para um lugar seguro. Você encontra a paz. Então, Cristo é este ambiente. Ele é a nossa paz. Então, quando confiamos nele, vocês entendem por que nós, então, temos paz? Porque Ele governa todas as coisas da natureza, e tem o controle de todas as coisas. Então, seguir os passos de Cristo, quem que vai segui-lo? Somente aqueles que são verdadeiros cristãos. Então, estar em Cristo, Cristo em nós, significa que nós estamos no céu. Então, tudo isso é que o Evangelho de Mateus vai tratar para nós. Agora, aqui é interessante, irmãos, logo no início aqui, que esses versículos provam que Jesus era filho de Davi e filho de Abraão. Nós vamos entender por que isso aqui depois, na exposição do nosso estudo. Agora, irmãos, temos que entender outro detalhe muito importante. Nós temos aqui, nesses quatro Evangelhos, vamos também descobrir por que foram escritos quatro Evangelhos. E cada um dos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, são chamados, nós poderíamos assim dizer, de uma forma sem erros, quatro biografias de Cristo. Agora, irmãos, por que que foi necessário termos quatro biografias de Cristo ou quatro Evangelhos? Sabe por quê? Claro que se alguém fosse escrever a nossa biografia, nós iríamos passar desde o nosso nascimento, os nossos antecedentes, eu creio que um livro aí, mais ou menos, de 250 páginas, seria suficiente para descrever a nossa biografia. Com Cristo não foi assim, porque ele é tão rico de significado, ele é Deus de Deus, e ele é descrito, irmãos, nos quatro Evangelhos, de quatro formas tão maravilhosas. Ele é descrito aqui no Evangelho de Mateus como rei, no Evangelho de Marcos como servo, no Evangelho de Lucas como homem, e no Evangelho de João como Deus. Essas quatro características, ou quatro aspectos de Cristo, elas transcorrem em todo o Antigo Testamento também. Vocês podem conferir depois esses textos, por exemplo, em Ezequiel, capítulo 9, versículo 9, ali descreve Jesus como o rei, ele é o rei, eis aí o vosso rei, que ele vem, um rei humilde, um rei que é manso, vamos dar uma passeada por esses textos, que eu creio que vale muito a pena, irmãos, nós olharmos para eles com bastante cuidado, com bastante carinho, Zacarias, capítulo 9, versículo 9, no Antigo Testamento, o primeiro aspecto de Cristo aqui é como o rei, o Evangelho de Mateus vai tratá-lo, Jesus, como o rei, né, e tanto é que, como é que nós sabemos disso? Porque ele é filho de Davi, ele é aquele rei que o seu domínio não mais terá fim, por isso que, lembra que eu disse para vocês, nós temos que ler como, é, pano de fundo, o livro do profeta Daniel, principalmente o capítulo 2 e o capítulo 7, que vai descrevê-lo, o seu reinado, então aqui, irmãos, olha, Zacarias 9, 9, vai descrever Jesus como rei, a palavra fala assim, alegra-te muito, filha de Sião, exulta, ó filho de Jerusalém, eis aí, te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, numa, num jumentinho, cria de jumenta, então, a primeira face de Cristo no Antigo Testamento e também no Novo, Mateus vai dizer que ele é rei, aqui nós temos a primeira no Antigo Testamento, que ele é rei, já foi profetizado que ele seria rei, no Evangelho de Marcos, capítulo 10, 45, vai dizer que ele é servo, e aqui no profeta Isaías, por favor, abra Isaías 42, verso 1, nós temos uma declaração da palavra de Deus, que o nosso rei Jesus, o nosso salvador, ele é servo, aqui existe um apontamento para a pessoa de Cristo, Isaías 42, verso 1, a palavra fala assim, eis aqui o meu servo, ou seja, eis aqui o meu escravo, a palavra servo, no hebraico aqui, a ideia é de escravo, então, Marcos vai descrevê-lo como servo, ele veio para, não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, em Marcos, capítulo 10, o versículo 45, mas aqui, no versículo 1, Isaías 42, eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz, por sobre ele, o meu espírito, ele promulgará o direito para os gentios, graças a Deus, uma promessa aqui para nós os gentios, mas ele veio para nos servir, não para ser servido, então irmãos, você vai compreender no evangelho de Marcos, que ali em Marcos, nós não vamos encontrar genealogia de Cristo, sabe por quê? porque um escravo, um escravo, é alguém que, do ponto de vista humano, não tem nenhum valor, então para que ter uma genealogia de um escravo? Jesus, no evangelho de Marcos, ele é servo, ele é um escravo, então não há necessidade de ter genealogia dele, dele, né? Agora irmãos, vamos ver Jesus como homem, em Zacarias de novo, Lucas vai dizer que Jesus Cristo, ele é homem, vai descrever Jesus de uma forma tão linda, como homem, e aqui, em Zacarias capítulo 6, versículo 12, nós vamos verificar um apontamento, dizendo que, ele é o homem, vamos ler aqui, com bastante cuidado, Zacarias 6, versículo 12, olha o que a palavra coloca, diz assim a palavra, e diz-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, olha aqui o apontamento, eis aqui o homem, está vendo? Lucas o descreve como homem, e aqui então ele é profetizado, o Senhor está fazendo o apontamento, eis aqui o homem, cujo nome é Renovo, e ele brotará do seu lugar, e edificará o templo do Senhor, então, este homem, ele edificaria o templo do Senhor, agora irmãos, qual é o templo do Senhor? Onde que Deus habita? É na sua igreja, nós somos o templo do Espírito Santo, então, lembra que ele disse para Pedro, lá em Mateus 16, quando Pedro então recebeu, aquela linda revelação, de que ele, de que ele era o Cristo, aí ele disse para Pedro assim, olha, Pedro, tu és Pedro, uma pedra, um pedregulho, mas, sobre esta pedra, sobre esta rocha, eu, não você Pedro, eu, edificarei a minha igreja, então, este é o homem, que edifica o templo do Senhor, é uma outra face dele, de Cristo, entende? Por isso nós temos quatro evangelhos, mas falta uma ainda, falta como ele, tem que ser descrito, como João descreve, João 1,1, diz assim, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, então, João descreve Jesus como Deus, este verbo se fez carne, habitou entre nós, então, ele é Deus, e também no Antigo Testamento, há um apontamento, em muitos textos, mas eu separei aqui, Isaías, capítulo 40, o versículo 9, que vai descrever o nosso Senhor, como Deus, no Antigo Testamento, irmãos, isto é maravilhoso, nós conhecermos, vocês não imaginam, como o nosso Pai Celestial, se agrada, quando nós o conhecemos, Isaías 40, versículo 9, então, aqui nós temos a descrição, de Jesus, como Deus, diz assim a palavra, Isaías 49, tu, ó Senhor, que anuncias boas novas, sobe ao monte, perdão, sobe ao monte alto, tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas, e diz a cidade de Judá, eis aí está o vosso Deus, está vendo irmãos, temos quatro evangelhos, os quatro evangelhos, cada um deles vai descrever Jesus, Mateus como rei, Marcos como servo, Lucas como homem, e João como Deus, Marcos como servo, não temos genealogia de Cristo, porque um servo, não precisa de genealogia, e porquê que o evangelho de João, então, não tem genealogia, porque, descreve Jesus como Deus, como que nós vamos descrever, a genealogia de Deus, ele é tão maravilhoso, como que nós vamos ousar escrever, uma genealogia de Deus, ele não tem princípios de dias, nem fim de existência, ele é eterno, a sua eternidade dura para sempre, como que vamos ter genealogia, no livro de João então, isso não existe, mas Lucas ele é rei, então temos genealogia, perdão, em Mateus ele é rei, temos genealogia, e em Lucas também como homem, temos a genealogia, de Jesus Cristo, dentro deste livro, ali irmãos, então, aqui no início diz assim, genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, filho de Davi, significa que este evangelho, foi para os judeus, mas como Deus é justo irmãos, e ele veio para alcançar a todos, restaurar a todos, temos aqui também, filho de Abraão, então, filho de Abraão, significa que ele é o Deus dos gentios, porque, nós temos na palavra de Deus, ali, ele como rei, lá, em Gênesis 22, a partir do versículo 18 em diante, a palavra vai dizer o seguinte, olha, que em ti, Deus dizendo para Abraão, Abraão, por que você me obedeceu? por causa da tua obediência em ti, ou seja, em ti, na tua semente, na tua descendência, descendência no hebraico, é semente, na tua semente, todos que descenderem de ti, serão abençoados, e de lá também, descende o Cristo, então irmãos, que privilégio é o nosso, vocês estão vendo como Deus é tão sábio, que Ele providenciou todas as coisas, para o seu povo, judeus e gentios, tudo está dentro dessa sabedoria, maravilhosa de Deus, por isso que, este Evangelho de Mateus, irmãos, nós temos que ter muito cuidado, quando formos ler ele, porque ele é profundo, irmãos, se nós pararmos, e buscar, a orientação do Pai, que o Espírito Santo nos ilumine, nós vamos crescer muito, no Evangelho de Mateus, porque o Atmani, ele disse o seguinte, que o Evangelho de Mateus, vou frisar novamente aqui, porque nós já nos referimos anteriormente, é um livro, um livro, dez vezes mais difícil, do que Apocalipse, tanto é que, para que nós, tenhamos um entendimento sobre Mateus, precisamos compreender, Daniel, e Apocalipse, para então, usar esses dois, como pano de fundo, para então, compreendermos o Evangelho de Mateus, que é lindo, é profundo, e nós vamos aqui, irmãos, estudar, este Evangelho, até onde o Pai permitir, para nós, verificarmos, a profundidade, da Palavra de Deus, aqui, no Evangelho de Mateus, é tremendo, é maravilhoso, então, amados, nós vamos, caminhar um pouquinho aqui, que, Jesus Cristo, nós vamos ver, dentro do Evangelho de Mateus, ele é tão maravilhoso, que foram necessárias, quatro biografias, ou seja, quatro Evangelhos, para descrevê-lo, mas, não para por aí, tanto é que, João, eu creio que, quando ele estava terminando, de escrever o seu Evangelho, sabe o que, o que que ele disse ali, João capítulo 21, vamos dar uma olhada lá, para vocês terem uma ideia, irmãos, que, não cabe, dentro da nossa mente, João capítulo, 21, versículo 25, a palavra, ela sim se expressa, ela diz assim, olha, para vocês ver, a riqueza que é Cristo, e tudo aquilo que ele aí fez, então, João, ele diz assim, João 21, 24, 25, este, é o discípulo, que dá testemunho, a respeito destas coisas, e que as escreveu, e sabemos, que o seu testemunho, é verdadeiro, há porém, ainda há, porém, ainda muitas outras coisas, que Jesus fez, se todas elas, fossem relatadas, uma por uma, creio eu, que nem no mundo inteiro, caberiam, os livros, que seriam, escritos, está vendo irmãos, que, por isso que foi necessário, quatro evangelhos, para descrever, a sua biografia, de quem é o nosso Senhor, também, nas cartas dele, nas cartas de Paulo, nas cartas de João, de Paulo, vai descrever Jesus, nesses três aspectos, rei, vai descrever como servo, vai descrever como, homem, e vai descrever como, Deus, só, mais um exemplo, para vocês, abrem Filipenses, capítulo 2, aqui nós temos, esses quatro aspectos, de Cristo, vamos tentar, identificá-los, aqui, é, Filipenses, capítulo 2, vamos verificar, que, vamos ver Jesus, como rei, Jesus, como servo, Jesus, como homem, Jesus, como Deus, olha aqui, vamos ler aqui, primeiro irmãos, o, versículo 7, que diz assim, Filipenses 2, 7, antes, a si mesmo, se esvaziou, assumindo a forma, de, servo, temos aqui, o primeiro aspecto dele, servo, e depois, diz assim, é, tornando-se em semelhança, de, homens, de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente, até a morte, morte de cruz, pelo que, Deus, o exaltou sobremaneira, ele deu, ele deu, um nome, que está acima, de todo o nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre, todo o joelho, nos céus, na terra, e debaixo da terra, e toda a língua, confessa que Jesus Cristo, é Senhor, para a glória de Deus Pai, aqui ele é rei, e aqui no versículo 6, vai dizer que, ele que era Deus, não julgou como usurpação, ser igual, a Deus, nesses, simples versículos aqui, nós temos, quatro, faces de Cristo, ele como Deus, como servo, como rei, e como homem, entende irmãos, então, a palavra de Deus, irmãos, ela é mais rica, do que nós imaginamos, cada dia, que nós começamos, a aprofundar na palavra, a gente, a gente fica, não assim, no sentido, desanimado, porque irmãos, é um poço, sem fundo, isso significa, que o céu, não será um lugar, de monotonia, nós vamos conhecê-lo, 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 e nunca vamos, dissecar, o nosso Senhor Jesus, porque ela é grande, grande, a sua glória, enche a terra, céus e mar, e tem também, dentro desses quatro aspectos, Jesus é apresentado, em toda a Bíblia, irmãos, como leão, leão fala, do seu reinado, leão é rei, então, ele é como leão, da tribo de Judá, vai mostrar, como servo, é uma figura do boi, aquele boi manso, que ele disse assim, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, ou seja, nós somos muito agitados, muitas vezes, então, ele nos chama, para a gente colocar, nossa cabeça no seu jugo ali, então, a gente começa a dar coice, começa a querer correr, e machuca, aquele jugo machuca, tem uma ponta, e machuca o nosso pescoço, então, a gente vê, aquele boi manso, nosso Senhor, aprendi de mim, que sou manso, e humilde de coração, então, a gente vai aprendendo com ele, caminhando com ele, e aprendendo com ele, mas, quando nós entramos na vida cristã, nós, entramos muito agitados, queremos fazer a obra, queremos, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, então, ele é uma figura do boi, está lá em Apocalipse, né, essa é a figura dele, então, ele é como aquele homem, também, é uma figura de homem, é que, que fala da sua humanidade, e, ele é Deus também, que é a figura da águia, né, que a palavra de Deus, fala, quase em todos, a Antigo Testamento, e também no Novo Testamento, mas, vamos então, caminhar aqui, com bastante cuidado, analisando, itens por itens, para a gente, então, ter um, uma absorção maior, deste Evangelho de Mateus, aqui, que é o desejo do nosso Pai, para nós, a Bíblia, é um livro de vida, então, você nunca tenha dúvida disso, irmãos, quando vamos para a palavra, para recebermos vida, entende? Essa vida, é a pessoa viva de Cristo, nada menos, do que isto, nada menos que isso, no Antigo Testamento, Cristo é retratado, como aquele, que havia de vir, profetizado, lá no Antigo Testamento, no Novo Testamento, aquele, cuja vinda, foi profetizada, veio, a Bíblia diz, que ele viria, ele veio, a Bíblia diz, que ele iria morrer, ele morreu, a Bíblia diz, que ele iria ser sepultado, ele foi sepultado, a Bíblia diz, que ele iria ressuscitar, ele ressuscitou, e a Bíblia, agora, diz para nós também, que ele vai voltar, não voltou ainda, mas ele vai voltar, assim, o Novo Testamento, é o cumprimento do Antigo, Santo Agostinho, diz certa vez, que o Novo Testamento, está contido no Antigo, e o Antigo Testamento, é expresso no Novo, o Antigo Testamento, é um botão de uma flor, de uma rosa, no Novo, é a rosa, já desabrochada, sempre a gente vê, as Escrituras, do Novo Testamento, olhar com este foco, entende? Então, esses dois testamentos, são na verdade, um só, revelando uma pessoa, que é, nossa vida, e em Colossenses, capítulo 3, versículo 4, nós lemos, quando o Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então, vós também, sereis manifestados, com Ele, em glória, irmãos, Cristo, para ser a nossa vida, nós não podemos deixar, de mencionar aqui, foi por causa, da obra da cruz, quando fomos incluídos, na sua morte e ressurreição, morremos, ressuscitamos com Ele, então, Ele pode ser a nossa vida, porque, o nosso pecado, foi tirado de nós, porque, Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, tirou o pecado, agora, a Trindade Santa, pode vir habitar em nós, isto, é uma realidade, pela fé, nós cremos, que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, habita em nós, só que, esta fé, ela irá se materializar, em breve, entende? Como também, aqueles que estão, já no inferno, eu não diria, que é pela fé, que eles estão no inferno, porque a palavra fala, que, quem não está em Cristo, está no inferno, então, o inferno, para eles, vai se materializar, quando? Quando eles descerem, para a sepultura, assim como, para nós, vai ser uma realidade, vamos, de fato, contemplar o Senhor, com os nossos olhos, assim, aqueles que estão no inferno, hoje, porque, irmãos, eu vejo que, velho homem, inferno, é uma entidade espiritual, as pessoas, se não estão em Cristo, elas estão no inferno, e hoje, elas não dão muita importância, porque não sentem dor, não sentem aquele calor no inferno, mas, este inferno, vai se materializar, na vida delas, quando elas, parar, o coração delas, parar de bater, então, aqui, para aqueles, que de fato, ganharam uma experiência, de regeneração, olha que lindo, este versículo, quando Cristo, que, é, a nossa, vida, irmão, nós temos que apreciar, essa palavra, não é que ele vai ser, a palavra fala, que ele, é, a nossa vida, então, esse Cristo, que é a nossa vida, irmãos, nós ganhamos vida, ele disse lá, em João 11, 25, eu sou a ressurreição, e a vida, em João 14, 6, eu sou o caminho, sou a verdade, e a vida, então, nós, temos Cristo, temos vida, se manifestar, e ele vai se manifestar, pelo fato, de nós estarmos ligados a Cristo, unidos a Cristo, nós, também, iremos, se manifestar, seremos manifestados, com ele, porque nós estamos nele, em glória, que dia esse irmãos, então, a nossa alma, tem que desejar esse dia, a nossa alma, tem que ter, uma, um forte anseio, por Maranata, porque, quando ele se manifestar, e nós não podemos ter dúvidas, na palavra de Deus, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então, vós, também, porque nós estamos unidos a Cristo, ligados ao cabeça, seremos manifestados, com, ele, em glória, irmãos, vocês entendem, porque nós temos que levar, o nosso cristianismo, muito a sério, podemos brincar, com este assunto aqui, irmãos, não é, e, ah, mas, nós enfrentamos, diversas provações, diversas tribulações, claro, irmãos, a palavra fala, em Romanos 8,18, Paulo diz assim, para mim, tenho por certo, que, os sofrimentos, do tempo presente, não, podem, ser comparados, com a glória, a ser revelada, em nós, então, nada, neste mundo, por mais difícil que seja, que iremos enfrentar, irmãos, por favor, prestem atenção, nada, disso, pode ser, comparado, com a glória, a ser revelada, em nós, e a manifestação, da vida de Cristo, em nós, então, vida de Cristo, o cristianismo, que não tem vida, não é cristianismo, ele tem, apenas uma aparência, de cristianismo, mas, quando então, nós ganhamos, essa experiência, de, crermos, que estamos crucificados, com Cristo, logo, já não sou eu, quem vive, mas, Cristo vive, em mim, 1 João 5,12, a palavra de Deus, diz assim, aquele que tem, o filho, tem, a vida, então, nós temos a vida, porque nós temos o filho, e para ter o filho, não temos que fazer, nenhum esforço, é crer, naquilo que a Bíblia diz, já estou crucificado, e vivo, não mais eu, mas, Cristo vive, em mim, então, essa é a ideia aqui, irmãos, de, quando Cristo, que é a nossa vida, olha que palavra gloriosa, Cristo é a nossa vida, a palavra não vai dizer, que ele, possivelmente será, ele é, a nossa vida, que impressionante, é isto, vamos continuar aqui, amados, o novo testamento, é simplesmente, o falar de Deus, a nós, ministrando, a si mesmo, como vida, e tudo para nós, a fim de que possamos, nos tornar, seu corpo, sua expressão, a igreja, então, não tenha dúvida, que nós, como igreja do Senhor, somos a expressão de Cristo, a manifestação de Cristo, nestes dias, que antecede a sua volta, o novo testamento, é simplesmente, um retrato vivo, de uma pessoa, ou seja, é a biografia de Cristo, essa, pessoa, é maravilhosa demais, irmãos, falta-me aqui, as palavras, para expressar, quão maravilhoso, ele é, o nosso Senhor, ele é maravilhoso, demais, 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 e como nós precisamos dele, e como precisamos, nos envolver, tão somente com ele, a gente se envolve, com tantas coisas, que não é o Senhor, irmãos, vamos deixar, de ser cabeçadora, de ser tolinhos, vamos nos envolver, com o Senhor, irmãos, ele é tanto Deus, como o homem, ele é o mesclar, de Deus, com o homem, porque nele, a natureza divina, a natureza humana, estão mescladas, ele é o rei, ele é maravilhoso, acho que não existe, palavra para descrevê-lo, como maravilhoso, ele é maravilhoso, conselheiro, pai da eternidade, príncipe da paz, ele é maravilhoso, é o nome dele, maravilhoso, é, então, nenhum ser humano, jamais falou, como ele, palavras, tão profundas, contudo, tão claras, por exemplo, ele disse aqui, em João, capítulo 6, versículo 35, só a parte B, ele disse assim, olha, eu sou o pão da vida, o que vem a mim, jamais terá sede, e o que crê em mim, jamais terá sede, perdão, eu li errado aqui, o que crê, o que vem a mim, jamais terá fome, eu sou o pão da vida, e o que vem a mim, jamais terá fome, e o que crê em mim, jamais terá sede, sede, queridos, agora um detalhe importante aqui, ele disse aqui o que vem a mim quando que nós vamos a Cristo? é quando o Pai nos levar para Cristo agora, quando que o Pai vai nos levar para Cristo? você acha que o Pai vai levar assim qualquer pessoa para Cristo? ele vai levar aqueles que tem interesse no Senhor aqueles que de fato tem um profundo desejo de conhecê-lo conhecê-lo pela sua palavra, tem um texto no Evangelho de João, que eu penso que vai ajudar muito a nós, para esse propósito aqui, Evangelho de João no capítulo 6 nós vamos verificar aqui, irmãos que, a partir do versículo 45, que ninguém pode ir a ele, se o Pai não o trouxer João 6 44, olha o que a Bíblia está dizendo então aqui nesse versículo 6 35 ele fala, o que vem a mim jamais terá fome, o que creio em mim jamais terá sede mas aqui, Jesus está dizendo o seguinte ninguém, João 6 44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer essa palavra trouxer aqui significa atrair não o trouxer e eu o ressuscitarei no último dia agora presta atenção versículo 45 está escrito nos profetas e serão todos ensinados por Deus portanto todo aquele que da parte do Pai tem ouvido tem ouvido e aprendido esse vem a mim quarta-feira nós falamos aqui irmãos que aqueles que ouvem a palavra de Deus recebem com alegria mas não a compreendem Satanás vem e rouba aquilo que foi semeado porque aquilo que nós não compreendemos nós não damos muito valor então é necessário nós compreendermos a palavra do Pai e ficar firmados nela e pedir para que o Pai então firma os nossos passos na sua palavra para que não se apodere de nós iniquidade alguma então esse é o sentido aqui irmãos por outro lado nós percebemos que irmãos quão maravilhoso é o nosso Senhor ele é o pão da vida o que vem a ele jamais terá fome e o que crê nele jamais terá sede isso deve confortar em muito nosso coração vamos avançar Platão e Confúcio foram dois grandes filósofos e as pessoas apreciavam que eles diziam mas nenhum deles poderia dizer eu sou a luz do mundo entende? irmãos eu particularmente confesso que eu gosto de ouvir palestras que são palestras formidáveis de pessoas que são bem estudiosas intelectuais é maravilhoso mas irmãos quando a gente olha para a palavra a gente nunca vai ouvir de um homem como o Senhor Jesus Cristo disse eu sou a luz do mundo eu sou a ressurreição e a vida não existe não tem é? quem crê em mim nunca morrerá eternamente você nunca vai ouvir nenhum homem dizer isto chamar essa responsabilidade para si nem o Malmé nem Confúcio nem Sócrates nem Buda ninguém irmãos eu sei que muitos apreciam esses filósofos essas religiões muitas vezes esotéricas traz um certo lenitivo para as pessoas mas irmãos ninguém vai dizer como Cristo eu sou a tua paz deixe-vos a paz a minha paz vos dou não vou lá dou como o mundo a dar então o mundo tem uma paz para as pessoas mas Cristo ele não tem paz ele é a verdadeira paz Cristo nosso Senhor que maravilhoso é ele né? então queridos ninguém mais poderia dizer eu sou a vida essas são palavras simples e sentenças curtas mas são excelentes e profundas acaso poderia alguém dizer que é a luz do mundo ou que é a vida? poderia? eu creio que não se o fizéssemos certamente seríamos enviados para um hospício pode ter certeza disso mas ele diz que ele era a luz do mundo que ele era a vida né? mas Jesus pode dizer essas coisas quão grande ele é ninguém pode esgotar em palavras quem e o que ele é irmão se eu pudesse aqui descrever para eles aliás para vocês como ele está descrito aqui em Mateus em Mateus irmãos ele é descrito como rei como salvador como Emmanuel ele é descrito aqui como aquele que batiza aquele que cura que ele é o mestre que perdoa ele é o moivo ele é o pastor ele é o amigo ele é a sabedoria ele é o descanso etc e por aí vai irmãos é infindável o nosso senhor ele é grande ele é tão maravilhoso então como é que nós vamos descrever o nosso senhor não tem jeito porque ele é infinito ele é grande ele é supremo vamos ler aqui esse salmo lindo apenas um versículo 147 o versículo 5 que diz assim olha grande é o senhor nosso e muito poderoso o seu entendimento não se pode medir irmãos quando a gente está em alguma dificuldade a gente sempre algumas vezes vamos entrar em dificuldade irmãos eu acho que esse versículo aqui se nós meditarmos nele a gente começa a observar aqui e pensar nessa palavrinha grande ele é grande grande é o senhor senhor nosso ele é esse aqui é um é um egoísmo santo ele é meu eu sou dele então isso é é um egoísmo santo porque grande é o senhor nosso e muito poderoso irmãos não dá para nós descrevermos o tamanho do poder que ele é agora o seu entendimento não se pode medir se nós fôssemos descrever apenas pelas coisas criadas nosso Deus porque que ele é criador porque o seu entendimento não se pode medir ele é criativo demais então nós não conseguimos criar nada nós conseguimos inventar coisas a partir das que já existem mas ele é grande e por revelação irmãos o salmista teve essa essa convicção de que ele é grande muito poderoso o seu entendimento não se pode medir lembra do salmo 135 versículo 5 que diz assim olha porque eu sei que o senhor é grande e tudo aquilo que ele quis ele fez no céu na terra em todos os abismos então sendo ele grande então a gente pode também meditar muito naquela palavra que diz assim lá em 2 Coríntios 2 14 fala assim graças porém a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo sempre porque porque ele é grande e ele é muito poderoso então se ele é grande e muito poderoso ele vai perder qual batalha ele sempre vai conduzir o seu povo ainda que numa aparente derrota sempre vai nos conduzir em triunfo porque irmãos essas vitórias não dependem de nós dependem daquilo que ele é né vamos avançar Cristo é Jeová Deus encarnado para ser o salvador e rei que veio para estabelecer o reino dos céus ou seja o governo celestial salvando o seu povo do pecado da rebelião por meio da sua morte e ressurreição quão rico Cristo é no livro de Mateus até mesmo mais rico que em João como Jesus e Emmanuel ele é ainda outros 33 itens para nós eu li o evangelho de Mateus diversas vezes nesses últimos 15 dias pelo menos eu separei 30 itens 33 itens do que ele é que nesses 33 itens irmãos dariam para nós ficar meditando o resto da nossa vida aqui e não se esgotaria é muito grande o nosso Senhor é então nós devemos desfrutá-lo e participar dele precisamos experimentá-lo em todos esses aspectos em ressurreição não no estado natural ele é o sempre terno Mateus começa com Deus conosco e finaliza com e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século que maravilhoso vamos ler aqui irmãos Mateus 28 versículo 20 e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século irmãos essa palavra aqui não mexe com teu não mexe com teu coração porque foi ele quem disse que estaria conosco não apenas um dia olha aqui todos os dias até a consumação do século isso é tão maravilhoso irmãos ele prometeu ele disse assim quando antes de ir para a cruz de morrer e ressuscitar que ele sabia que os discípulos iriam ficar muito triste sabe o que ele disse para os discípulos e para confortar os discípulos abra sua bíblia lá no evangelho de João 14 versículo 18 olha que cuidado nosso senhor teve com seus discípulos um cuidado assim tão grande um cuidado tão amoroso que ele disse assim olha no versículo 18 do evangelho de João capítulo 14 João 14 18 nosso senhor disse assim não vos deixarei órfãos voltarei para vós outros está vendo aqui que cuidado maravilhoso e eu vou mas eu vou voltar como agora o meu espírito glorificado habitando dentro de vocês eu não vou deixar vocês vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos e o 19 fala assim ainda por um pouco e o mundo não me verá mais vós porém me vereis ele prometeu irmãos ele vai cumprir porque eu vivo eu sou a própria vida mas pelo fato pelo fato de eu viver e obitar em vocês vocês também vivereis a palavra vivereis aqui é uma palavra que não tem fim de existência a ideia é que vivereis eternamente não para aqui está vendo aqui isso significa estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos que grande é o nosso Senhor Jesus Cristo abra lá irmãos por favor em 2 Timóteo 4 17 2 Timóteo capítulo 4 versículo 17 para nós desfrutarmos então do nosso bendito Senhor ele disse assim olha 2 Timóteo 4 versículo 17 porque que ele habitaria conosco com uma finalidade mas o Senhor me assistiu porque ele está conosco todos os dias e me revestiu de forças para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem e fui libertado da boca do leão e o 18 o Senhor me livrará também de toda obra maligna porque ele está conosco ele não vai nos deixar irmãos então não tem nós com que temer o que que nós podemos temer nesse mundo aqui irmãos a não ser que nós não sabemos que ele é grande se você ler o salmo 46 o Deus de Jacó está conosco ele é o nosso Deus ele habita em nós que precioso é o nosso Senhor então na questão da genealogia apenas Mateus e Lucas a citam Mateus nos diz que Jesus é o descendente legítimo da família real que ele é o herdeiro legal do trono real irmãos se nós pudéssemos estudar o antigo testamento olhando para Davi como uma figura de Cristo porque o pai prometeu o reino para ele mas tem alguns versículos pelo menos dois versículos quero citar para os irmãos aqui no salmo 132 que fala desse trono aqui versículo 11 irmãos eu quero que os irmãos compreendam irmãos a grandeza do nosso Senhor que o seu trono foi firmado em cima da promessa do pai salmo 132 versículo 11 olha o que a Bíblia diz o Senhor jurou a Davi irmão você acha que o Senhor precisava de jurar aqui para Davi não precisava mas o Senhor jurou a Davi com firme juramento entende e dele não se apartará olha que segurança nós temos aqui irmãos um rebento da tua carne da descendência de Davi um rebento da tua carne farei subir para o teu trono ou seja Deus em Cristo como prometeu estaria estabelecendo um reino que Daniel vai dizer um reino que não terá mais fim um reino e nós fomos introduzidos nesse reino nós fazemos parte desse reino porque ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino este reino é do filho do seu amor Colossenses 1 13 isso não é lindo irmãos um trono que perdura para todos sempre abra sua bíblia por favor em 2 Samuel capítulo 7 versículo 11 olha as promessas do pai eu fico encantado com essas verdades são tão lindas tão profundas 2 Samuel aqui falando para Salomão mas o senhor está vendo além de Salomão 2 Samuel capítulo 7 versículo 11 presta atenção nas promessas que Deus fez sobre o trono de Davi 11 diz assim 2 Samuel 7 11 e desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel dar-te-ei porém descanso olha aqui as promessas de todos os teus inimigos aqui envolve pecado diabo satanás tudo darei descanso de todos os teus inimigos também o senhor te faz saber que ele o senhor te fará casa olha que lindo irmãos quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais então aqui Deus está dizendo o seguinte para Davi Davi eu só vou poder estabelecer o teu trono quando você morrer entende irmãos vocês entendem a importância de nós termos o privilégio termos crido em nossa morte com Cristo nós morremos então o pai agora pode operar em nós porque não vai ter o nosso dedo nós vamos ser só obedientes e por causa do obediente que habita em nós nós não somos obedientes Jesus que é obediente que vai obedecer através de nós então ele diz assim olha no versículo 12 quando teus dias se cumprirem e descansarem com teus pais morrer então farei levantar depois de ti o teu descendente claro que é Cristo aqui está falando para Salomão mas é Cristo teu descendente que procederá de ti e estabelecerei o seu reino este que vai proceder de ti edificará uma casa em meu nome e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino a palavra vai dizer lá em Hebreus que Moisés foi fiel em toda sua casa agora Cristo Cristo sobre a sua casa a qual casa somos nós e ele é que nos edifica irmãos não é lindo isso irmãos o evangelho de Mateus é profundo demais preciosíssimo demais aí eu quero que assim como eu tenho encantado com o evangelho de Mateus eu queria poder transmitir para os irmãos aquilo que eu tenho experimentado aos pés de Cristo para que os irmãos da mesma forma possa buscar dele porque irmãos se nós o buscarmos de todo o nosso coração ele vai se revelar ele deseja se revelar ele nos ama tanto mas nos ama tanto que quer tanto se revelar a nós né então vamos continuar aqui ele é o herdeiro legal do trono real tal pessoa certamente precisa de uma genealogia narrando-nos sobre a sua origem e a ascendência então Mateus descreve a genealogia de Cristo agora Lucas apresenta Jesus como um homem normal legítimo Jesus como um homem verdadeiro também requer uma genealogia porque ele é homem agora em Marcos Jesus é descrito como um servo e um servo não necessita de genealogia assim Marcos não a inclui é importante que nós saibamos disso irmãos João nos revela que Jesus é Deus no princípio era o verbo a palavra e o verbo a palavra era Deus com ele não houve o princípio nem origem por isso entendemos que se João falasse da sua genealogia seria absurdo por quê? porque Cristo é eterno sem princípio ou fim de existência está escrito aqui em Hebreus 7.3 sem pai sem mãe sem genealogia que não teve princípio de dias nem fim de existência entretanto feito semelhante ao filho de Deus permanece sacerdote perpetuamente então para que João então iria descrever a genealogia de Deus não tem jeito não tem possibilidade agora como rei e como homem nós podemos descrevê-lo porque aqui irmãos ele é o rei eterno Jeremias 10.10 vai dizer que ele é o rei eterno e aqui em 1 Timóteo vamos lá 1 Timóteo 1 versículo 17 que o apóstolo Paulo uma visão tão linda de Cristo vai dizer algo tão importante para nós aliás tem muitos versículos que descrevem o Senhor Jesus aqui em 1 Timóteo 1 verso 17 aí Paulo ele encerra a sua introdução dizendo o seguinte assim ao rei eterno imortal invisível Deus único honra e glória pelos séculos dos séculos amém está vendo aqui ele é o rei eterno só que este rei eterno que é imortal habita em nós e nos fez filhos de Deus e porque ele habita em nós eu e você a palavra fala que nós não podemos mais morrer eternamente né irmãos isso é lindo demais é precioso demais vamos continuar aqui na genealogia de Jesus no evangelho de Mateus precisamos perceber quem é Jesus podemos responder dizendo que ele é o filho de Deus mas essa genealogia não traz essa expressão antes ela o chama de o filho de Davi e o filho de Abraão por ser Jesus tão maravilhoso é difícil dizer quem ele é você vai dizer quem que é ele tem jeito Jesus é o mesclar de Deus com o homem o mesclar da divindade com a humanidade em 1 Coríntios 6 17 a palavra de Deus diz assim aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele estamos unidos a Cristo então nós tínhamos uma natureza humana caída perversa ele tirou a nossa natureza de Adão crucificou na cruz mas nós temos uma natureza humana você nunca vai se apartar dela porque é sua alma só que quando Cristo se encarnou e nós cremos em nossa inclusão no corpo de Cristo morte e insolução nós também ganhamos uma natureza nova uma natureza divina temos a humana mas temos a divina também elas Jesus tinha uma divina quando ele se fez carne ele ganhou uma humana Jesus tem uma humana e uma divina nós tínhamos uma humana e ganhamos uma divina então há um mesclar de Deus com o homem por isso que ele se fez homem se fez carne vocês estão me compreendendo irmãos como é isto é lindo que isto não é assunto de religião é assunto de vida ele veio habitar e morar em nós o rei eterno imortal invisível e que nos ama que é louco de amor por nós que tem ciúme de nós quando nós nos envolvemos com as coisas do mundo quando nós cobiçamos quando nós queremos aquilo que nós já temos irmãos tem pessoas que oram por aquilo que Deus já deu misericórdia temos que aprender a desfrutar nós estamos na casa do pai na casa do pai não falta nada temos tudo em Cristo então aqui essa é a genealogia de Jesus nessa genealogia temos um mesclar do ser divino com tantos seres humanos com todos os tipos de pessoas por isso que a morte de Cristo na cruz foi por todos João 12 32 e eu quando for levantado da terra atrairei todos a mim mesmo claro que atraiu todos porque Romanos 3 23 fala que todos pecaram então ele quer se mesclar com toda a raça humana mas o problema não está nele ele quer o problema é que a raça humana não quer o Senhor a raça humana quer aquilo que ele pode dar quer ser abençoado por ele mas o Senhor só fica aí só me abençoa já está bom para mim está ótimo não irmão nós temos que querer ele buscar ele desejar ele viver inteiramente para ele ele quer um coração conquistado inteiramente para ele temos que conquistar mais coisas é na pessoa de Cristo que já foi revelado para nós então Isaías 48 8 fala que ele nos atraiu porque nós fomos nascidos transgressores desde a nossa concepção não é assim mas graças a Senhor que João 1 29 fala que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo vamos avançar de acordo com o costume judeu agora eu quero que vocês prestassem um pouco de atenção aqui irmãos para aprender isso aqui que é fundamental então de acordo com o costume judeu o escritor de uma genealogia jamais incluiria um nome feminino apenas nome de homens mas nessa breve genealogia cinco mulheres são mencionadas essas cinco mulheres são como aqui olha os dedos da minha mão cinco mulheres quatro formam um grupo e a outra fica só quatro dessas cinco eram casadas mais de uma vez e uma das quatro era prostituta queridos que coisa mais linda é a genealogia de Cristo e essas mulheres aqui são representantes nossa é puxa vida quem que era a primeira que é colocada Tamar Tamar teve um incesto com seu irmão Aminon Tamar ficou lá muito mar né depois ela casou de novo Jesus incluiu ela na sua genealogia a genealogia de Cristo é como se fosse um álbum de fotografia quando vai alguma pessoa na nossa casa a gente gosta de mostrar as fotografias hoje já está passou esse tempo mas aqueles quando a gente vai na casa por exemplo se eu for na casa da minha mãe da minha sogra é olha aqui vamos ver as fotos aqui esse dia eu não fui na casa Jesus mostrou o álbum de casamento olha isso aqui olha nós casamos isso aqui é o fulano isso aqui é o fulano tal agora vamos imaginar que a genealogia de Cristo fosse o álbum de fotografia dele imagina Jesus mostrando para nós olha esse aqui é Abraão puxa vida Abraão olha Abraão foi o pai da fé né olha essa aqui vamos pular por cima porque essa aqui é Tamar Tamar teve um incesto com seu irmão que vergonha não Jesus incluiu Tamar ali que maravilhoso nosso Senhor então ela nos representa ali né olha essa aqui é Batseba Batseba olha ela adulterou com Davi Davi matou o marido dela assassinado não não a gente nem queria mostrar essa foto né imagina Abraão aquela prostituta Abraão aquela prostituta imagina só nós mostrar essa aqui é minha irmã né mas ela foi uma prostituta desde os seus 16 anos se prostituía até uns 30 anos ela se prostituiu mas a gente esconderia essa foto mas Jesus não escondeu essas fotos sabe por que irmãos porque ele não faz acepção de pessoas né então a outra era Ruth que também está incluída aqui na genealogia de Mateus quem foi Ruth foi uma Moabita o pai segundo alguns estudiosos dizem que Ruth o seu pai ele era o rei lá Moloque né e que Ruth também sacrificava aquelas criancinhas em sacrifício tinha que sacrificar as criancinhas só que Ruth conheceu o senhor conheceu a lei e depois que ela perdeu o seu marido ela entrou em Canaã que lindo gente nós vamos estudar a história de Ruth irmãos vamos nos encantar com a história de Ruth também né puxa vida e eu fico quando eu leio todas as vezes aquela história de Ruth quando Noemi fala assim olha Ofra me despediu com beijo agora você volta para o teu povo volta para os teus ídolos Ruth falou não o teu povo agora é meu povo e ela disse uma coisa muito interessante lá em Ruth 1 o teu Deus é o meu Deus também que ela conhecia o senhor então Jesus incluiu ela ali na na sua genealogia porque Ruth estava prefigurando também a igreja porque ela casou com Boaz que Boaz era uma figura de Cristo irmãos é tão lindo irmãos então nós temos aqui Tamar Raabe prostituta Ruth Moabita Batseba e também temos a Maria que foi a mãe de Jesus muito interessante então vamos ver aqui em Josué capítulo 2 versículo 1 que diz assim Decitim enviou Josué filho de Num dois homens secretamente como espias dizendo andai e observai a terra e Jericó foram pois e entraram na casa de uma mulher prostituta cujo nome era Raabe e pousaram ali então irmãos está vendo aqui aqueles espias pousaram na casa dessa prostituta imagina só nós aqui qualquer um de nós homens né fôssemos tivéssemos que pousar na casa de uma prostituta um cristão o que o povo iria pensar né puxa vida não vai nem pregar aqui como algum tempo atrás nosso irmão Atmani contaram para ele que fizeram a fofoca lá umas irmãs passaram em frente a casa de Atmani e viu ele beijando uma mulher e falaram né olha o Atmani beijou uma mulher lá esse homem aqui aí os presbíteros chamaram e falaram o Atmani você não vai pregar hoje você vai para o banco outra pessoa pregou o Atmani ficou sete anos sentados no banco só ouvindo a palavra insistentemente ali depois de sete anos irmãos um presbítero falou o Atmani e daí você sabe porque você está no banco não sei por que ele nem foi reclamar porque sete anos atrás duas irmãs passaram na frente de sua casa e viu você beijando uma mulher quem era aquela mulher era a mamãe ela foi me visitar e eu muita saudade abracei minha mãe beijei muito minha mãe meu Deus irmãos era um homem maduro o Atmani ele voltou a pregar depois depois ele foi preso ficou 20 anos na prisão e foi morto lá na prisão mas irmãos imagina só quando alguém fala alguma coisa de nós tem um mau pensamento contra nós nós fechamos a cara com aquele irmão nós ficamos bravos nós não queremos mais conversa entende irmãos nós somos bebês crianças ah como nós precisamos de crescer na pessoa de Cristo então essa mulher aqui era uma prostituta irmãos vamos pensar aqui o seguinte se você fosse pousar aqui na casa de Rab sabendo que ela é prostituta se você fizesse uma pergunta para ela assim oh Rab o que você faz da vida o que você acha que ela iria o que você acha que ela iria responder qual seria a resposta dela e eu tenho certeza que ela iria dizer o seguinte olha eu sou uma prostituta vocês lembram porque Jesus disse em Mateus que as prostitutas e meretrizes nos precederiam no reino dos céus sabe porquê porque segundo Davi disse no salmo 51 versículo 6 a palavra fala que Deus ama a verdade no íntimo o que que você é ah eu sou isso aquilo não irmãos se nós fôssemos sinceros o que que você é eu sou um cobiçador eu sou isso mas nós nós mentimos nós omitimos vamos continuar então por que esse breve relato menciona todas essas mulheres porque elas são nossas representantes não pense que você é tão puro que é mais puro que essas mulheres descubra sua própria origem se o fizer perceberá de que maneira e de quem seu avô nasceu de que modo e de quem seu pai nasceu e de que maneira e de quem você nasceu somos piores se a gente analisar tudo isso nós vamos chegar a conclusão somos piores mas os piores também estão incluídos na genealogia de Cristo louvado seja o Senhor ele é verdadeiramente o salvador dos pecadores o número quatro representa todas as criaturas incluindo toda a raça humana a humanidade é desprezível ninguém é puro mas graças ao Senhor estamos todos ligados a Cristo somos parte da genealogia de Cristo se cremos em nossa co-crucificação com Cristo estamos escritos em seu livro que é a sua genealogia vamos ler o último texto Lucas 10 versículo 20 mas não vos alegreis porque se vos sujeito nos espíritos alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus naquele livro chamado livro da vida então irmãos domingo que vem se o pai permitir nós vamos avançar mais um pouquinho sobre o livro de Mateus ver outros aspectos amém vamos orar pai te damos graças porque nós podemos conhecer um pouquinho mais da pessoa do teu filho pai o nosso desejo é que tu venhas imprimir Cristo um pouco mais em nossos corações que ele cresça pai e que a gente diminua e que ele cresça e que nós diminuamos e que ele cresça mais um pouco continue pai acrescentando Cristo em nós até que nós sejamos tomados de toda a sua plenitude obrigado pai por essa manhã tão linda tão graciosa tão agradável por esse tempo tão maravilhoso obrigado por essa chuva que está caindo sobre a nossa cidade graças te damos pai por cada irmão ou irmã que está aqui presente e que teu Espírito Santo torna-os sábios e sábias e nos dê cada dia mais convicção de que os nossos nomes estão inscritos no teu livro em nome de Cristo nós oramos amém amém